A CIDADE NO BRASIL Deixa ele der uns trogas ai Lógico, mano É, se tu flagrar o bagulho pode ser desse jeito Eu não acredito, isso acontece a parada porque tem um propósito Mas vai acontecer o que mano? Desculpe interromper a ideia de vocês Posso dar um papo de resposta no rapaziada? Fala ai mano, fala ai Pode mesmo, fala mesmo A linha é torta, o praça é firme A voz da consciência ensine, então me ensine Aprendo todo de um guia pra que eu não combine Com toda essa tirania, desmagazine O meu mar, o meu baque, todo mundo cego Me ensinar a carregar, mas eu não carrego O ego não é lego, tá mais pra prego Doutor, eu não me nega a compor Uma homenagem pros canários, falhas, testa, marcorro Criatura, que isso criatura? Disse ona mais três zeros pela minha assinatura Olá, me tênisei com uma LP Olá, de SP, cê sabe quem ensinou dizer, explora Motivação foi secular, talvez um dia eu vá voltar Só pra viver tudo de novo, olá Na gastação pode chegar, cola Só na Rastaca, minha vida não é um jogo Espero que tu me espere Nem sempre o desejado é tudo que todos querem Nem todos que tudo querem Vivendo o jeito que querem O que me impede, deixou fazer parte da série Por favor, papai, me impede Destacado, tu vejo tudo acontecer Entre linhas, malícia pode se esconder Tempo pra compreensão, instrumental de ouro A menis, o silêncio, o que precede esporro A intenção é tentar viver lá E a intenção é tentar viver lá no vácuo Fábrica de animais feitos de pele, osso e aço Independência faz parte do meu mero trabalho E eu não tinha trabalho até ele ser valorizado E a minha escolha foi ser a ovelha negra Estudando música pra ver até onde o ouvido chega E eu não tive esse dom de aguentar o patrão Exploração, a professora me explicou Mas eu não entendi a licão Controlei meus passos, passo largo e estica a rua Remédio desvendo onde a cabeça se situa Piso no cadarço, proporção de pouco espaço Hoje quem planta semente atura, maluco de lua Controlei meus passos, passo largo e estica a rua Remédio desvendo onde a cabeça se situa Piso no cadarço, proporção de pouco espaço Hoje quem planta semente atura, maluco de lua Maluco vivido se pra muito tempo que eu não vivo esse momento E como faz? Se me viro pra trás, me perco em minhas linhas Um minuto de paz, se foram vultos dentro de um conjunto eficaz Que suspeitosos facilitam os tais Ah, se junta com o filho do filho da puta Te impede a conduta, te fede, te passa Um trigo na taça, o que você vai fazer? Ah, eu sinto embaçada a camiseta Escrito luto, mas aqui brincar de Deus É brincadeira de adulto a parte Outro mundo maluco articula os interesses Pessoais que te corroem Eu sei que o cifrão já viu o vilão fazer o herói Escrito em linhas tortas, meu destino Mas não vou cantar o hino Eu aprendi desde menino, eu não desaprendi Eu garanto que ainda sei fazer Meu mano, eu te garanto que ainda sei fazer Proveio do veneno, revela o segredo O medo é quem controla o fim Se eu não confio em você, melhor não confiar em mim E assim, destacado, eu vejo tudo acontecer Entre linhas, malícia pode se esconder Sem cuidado, pra deixar tudo acontecer Tô natural, só natural, pode ver Eu já vivi por maldições que foram uma tensão Fiz coisas certas, quero um bom posto do que pensam Suas fraquezas foram postas lá pra que pensam Vou na perna, horizonte, paralela e se emendam Vindo da argila, já fui macaco, hoje sou gorila Me jogaram pedras, lindos, brilhantes, após puli-las Juntei com os limões que eu pus dentro da minha mochila Eu vou fugir do cativeiro enquanto o ciclope cochila-se Tudo interfere, é porque é livre-arbítrio Tem quem promete, o mal não acaba, é parte do edifício Tudo é escolha, o fim culmina em um novo início O indício, viver é humano, trança, ainda é difícil Observe o meu olhar de parte homem, parte lobo Providão que de sabe, já me fizeram de bobo Quem diz quanto vale a vida, me diz quanto vale o ouro Me define escravidão, que eu te defino todo um povo Controlei meus passos, passo lá, me estica a rua Remédio, desvendo onde a cabeça se situa Piso no cadarço, proporção de pouco espaço Hoje quem planta semente, atura maluco de lua Controlei meus passos, passo lá, me estica a rua Remédio, desvendo onde a cabeça se situa Piso no cadarço, proporção de pouco espaço Hoje quem planta semente, atura maluco de lua Controlei meus passos, passo lá, me estica a rua Remédio, desvendo onde a cabeça se situa Piso no cadarço, proporção de pouco espaço Hoje quem planta semente, atura maluco de lua Controlei meus passos, passo lá, me estica a rua Remédio, desvendo onde a cabeça se situa Piso no canal, só proporção de pouca espaço Hoje quem glota se veja a tua mano Piso no canal, só proporção de pouca espaço A CIDADE NO BRASIL